8 baterias, queimou 8 baterias de 150 amperes, queimou toda, o sistema aqui queimou, não atingiu o inversor, só queimou as baterias, só né, 8 baterias, né, pelo menos 10 mil reais aí queimou, mas graças a Deus não atingiu os inversores que injeta na rede, o prejuízo agora foi só as 8 baterias de cilindro, tem as 8 de baixo, então vamos reaproveitar, só para registrar aí, cuidado, você que já tem um sistema de energia solar off-grid, ou pretende montar um sistema off-grid, assista esse vídeo aqui até o final, porque é de muita importância, nosso amigo Anselmo, pessoal, ele já tem um sistema off-grid há bastante tempo atrás, e por ele dar ouvido a uma pessoa aí que não tinha experiência na área, ele acabou colocando fogo no seu sistema, então gente, tenha muito cuidado, a energia não é brincadeira, então você que está querendo montar, não monte de todo jeito, saiba o que você está fazendo, estude antes, pesquise antes, tudo, porque energia solar pode acontecer isso aí, como aconteceu com o nosso amigo Anselmo, pegando fogo em todas as baterias, então eu vou passar o vídeo dele agora completo, vocês vão assistir tudo até o final, e no final do vídeo dele, eu vou estar dando aqui algumas observações também, ok? Vamos lá para o vídeo? Vamos lá! Fala pessoal do canal do Luciano Batista, aqui quem está falando com vocês é Anselmo, de Ubaitaba, Bahia, estou aqui na roça, na terrinha, um setiozinho, onde eu tenho aqui algumas coisinhas, nós estamos fazendo aqui uns projetos, uma melhoria, um chamado aqui do Rio, aqui um tomazinho, é, quero falar com vocês a respeito de um acontecimento aqui com o meu sistema Off Grid, vocês estão vendo ali umas placas ali, ó, mas ali é do On Grid, eu tenho 30 placas do On Grid de 550, 560, 580 watts, só que eu tenho um off grid, só que eu tenho um off grid, que antigamente eu tinha 16 baterias de 150 amperes, e é, 16 baterias de 150 amperes, tinha 6 placas solar, de 550 amperes também, em, e tinha, tinha inversor, controlador de carga, 4 controlador de carga, um inversor muito bom, livre, ó, de 500, de 4 mil, 8 mil de pico, e, eu mudei para o On Grid, e mudei para o On Grid, e, nesse, nesse On Grid aqui, é uma piscina de pedra, que a gente está fazendo dentro da pedra, aqui tem muita pedra, então a gente está aproveitando a pedra, para fazer as bordas, fazer uma piscinazinha ali, de criança, aqui de adulto, e, dentro desse off grid, eu, fiz uma mudança para um grid, e deixei o off grid funcionando também, como, como, um backupzinho, né, como recurso, quando faltar energia da, da concessionária, eu ter, uma energiazinha, para não ficar sem, sem energia à noite, domingo, feriado, falta muito aqui, ó, vamos ver, estou aqui na beira da pista, aqui, briguei com a Corelva, para elas, colocar, energia para cá, eles não quiseram colocar, entrei na justiça, o juiz deu 40 dias, para eles instalarem, eles colocaram energia aqui, aí, eu aproveitei, coloquei o On Grid também, mas, o assunto aqui, é o off grid, vou mostrar para vocês, é, o Luciano Batista, me deu muitas dicas, me mostrou, me ensinou, como é que fazer meu sistema, e, eu fiz meu sistema, perfeito, funcionando bem, não usava, é, energia da concessionária, somente, off grid, 24 horas por dia, aqui na rosa, eu só usava, off grid, e aí, depois que eu passei para, para o grid, e off grid, eu tirei, algumas, algumas placas, deixei só 4 placas, de 550, no, em 16 baterias, e, com isso, meus, meus controladores de carga, queimou, meus controladores de carga, queimaram, e eu comecei, chamei um rapaz, para olhar para mim, para me dar uma, uma orientação, que ele veio instalar o, o inversor, vou mostrar para vocês, veja, está lá o inversor, da, do On Grid, que ele na sala da bagunça, e onde eu fico deixando, estou deixando tudo espalhado, o rapaz, veja, está lá esse inversor, aqui, ó, esse Solis, que é, On Grid, ele injeta, 26 placas, de 550, 560, 580, na concessionária, que aqui é Coelba, eu estou com, 20, 29 dias, de injeção, na Coelba, e já, e está me dando, 600 quilowatts, de 29 dias, falta mais de 10 dias, para completar um mês, para ver quanto é que ele vai, vai gerar, com essas 20, 20, 26 placas, na viagem, 26 placas, é, minha energia da, da residência, já veio, já veio zerada, ontem, então, o que eu tenho que dizer para vocês, é o seguinte, Luciano Batista, me deu todas as dicas, para fazer, a instalação certinha, fiz tudo certinha, quando o rapaz, veio instalar esse aparelho, meus controladores de carga, tinham queimado, aí, foi que falou, ó, você pega, meu irmão usa assim, ele me dizendo, meu irmão, já tem 3 anos, que usa lá em casa, na casa dele, direto das placas, para a bateria, ele colocou uma serpentina, uma mola, para dissipar o calor, e a tensão, você pode colocar assim, que vai ficar certinho, vai dar bom para você, eu falei, rapaz, mas não tem perigo, não, não, já tem tempo que meu irmão usa, e eu peguei, fiz, coloquei, a serpentina, direto, enquanto eu estava aqui na roça, que eu venho aqui, poucos dias na semana, 2, 3 vezes na semana, e deixei de teste, ligado aqui, e quando eu fui para casa, eu esqueci, de desligar o disjuntor, dessa bendita bateria, dessa serpentina que tinha, e o resultado, foi esse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, o resultado, de ir na opinião, ideia, de conselho, de quem não tem experiência completa no assunto, foi esse aqui, vocês estão vendo aqui, esse telhado queimado, vocês estão vendo isso aqui queimado, olha o que aconteceu, eu tinha aqui, 18 baterias, queimou 8 baterias, pegou fogo em 8 baterias minha, cheguei aqui, saí daqui na quarta-feira, quando eu cheguei no sábado, estava tudo queimado, tudo derretido, as 8 de cima, derreteu todas, ficou essas 8 de baixo, que eu já liguei, já interliguei, a gente tinha que fazer essa adaptação, o Livian está aqui, resistiu, a mola que ele falou, é essa mola aqui, aqui que vem da placa, das 4 placas, só lá, positivo, passa por essa mola, entra no disjuntor, vai para a bateria, ainda estou funcionando assim, só que agora eu estou funcionando assim, monitorando, só quando eu estou aqui, está em 24.6, que eu estou com a bomba ligada, a casa toda ligada, a frisa ligada, tudo ligado aqui, e o restante queimou tudo, como vocês podem ver aí, queimou minha instalação toda, queimou um controlador de carga que tinha ficado, queimou meu sistema automático de passar, chave ATS, aquela plaquinha de automatização, de passar para a energia e tal, queimou tudo, queimou tudo, graças a Deus, que não pegou fogo na casa, mas as baterias, queimaram 8 baterias, e eu tinha esse pequeno prejuízo de 8 baterias, aqui ó, tudo, derretido, a situação da casa, então só para mostrar para vocês, o Luciano vai colocar aí no canal dele, para vocês não fazer, não ir na experiência de quem não entende, procure um profissional, que possa fazer a instalação certinho, que possa fazer as ligações todas certinhas, entendeu pessoal, entendeu, então vocês procurem um profissional, para fazer a instalação de vocês, não faça como eu fiz aqui ó, na verdade eu fiz bem feito, eu fiz orientado por Luciano Batista, ele me deu as instruções, eu assisti muito o vídeo, mas o meu erro foi ter feito a, a, quando meus controladores de carga queimou, eu ter atendido a orientação do camarada, que não tem experiência com o sistema solar, né, ele monta off grid, mas off grid ele não tem muita experiência, entendeu, nisso aí ó, queimou tudo, então, hoje eu falo para vocês, não vão fazer coisa sem o profissional orientar, outra coisa, o Liv One aqui ó, o fogo panhou sobre ele, ficou todo pretinho, todo tostado, o fio queimou, e ele não sentiu nada, não teve nada, ó, potência aí, se ligar aqui agora ó, ó, funcionando certinho, belezinha, aí 127, 224 volts, funcionando normal, aguentou todo o fogo, ele estava aqui ó, a marquinha dele aqui ó, ó a marca dele ó, aguentou todo o fogo, toda a chama que passou por aqui, subiu, derreteu aqui os isopor ó, da laje, mas mesmo assim, derreteu o, o, a chave ATS, a, 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 a chavezinha, o controlador estava aqui, automatização, derreteu tudo, mas ele não foi afetado, ele continuou normal, funcionando, trabalhando certinho, então é um guerreiro aí, é um que eu indico, se precisar comprar, vou comprar dele de novo, porque esse é bom, esse aí tá aprovado, e aqui foi as oito baterias que ficaram, o final né, por baixo ó, essas oito, ainda tem aqui as marcas ó, a marca dela ó, derreteu, mas estão aqui funcionando, normalmente, ó, eu vou limpar esses bornes, tudo direitinho, tirar tudo, porque tá funcionando tudo normal, então, essa é a minha experiência pra vocês, mas, não foi muito boa, mas também não foi ruim, porque dos males, o melhor não pegou fogo na casa, e nem queimou todas as baterias, e nem queimou todos os aparelhos que eu tinha, só fogou alguns, tá ok? É isso aí, Luciano aí agora completa, com os comentários dele, ele pode ver o que pode fazer aí pela gente. Bom gente, vamos lá falar aqui um pouquinho agora sobre o sistema do nosso amigo Anselmo, né, o que é isso acontecido aí, né, o amigo dele indicou aí ligar os painéis fotovoltaicos diretamente nas baterias, gente, muitas pessoas aqui no canal, não somente nosso amigo Anselmo, mas, tem muitas pessoas aqui no canal que me perguntam isso, Luciano, eu posso ligar meu painel solar diretamente na bateria? Não, pessoal, não pode ligar painel solar na bateria, painel solar não é inteligente, ele não vai saber quando a bateria tá carregada, se precisa de flutuação, se precisa de corrente constante, não façam isso, senão você vai fazer, vai acabar botando fogo também no seu sistema, e mesmo com o controlador de carga, se você estiver usando aí um controlador de carga de má qualidade, também é perigoso você danificar sua bateria, o que mais, muitas pessoas já me chegaram aqui pra mim, falando isso aqui, Luciano, eu usei um controlador de carga e ele passou muita tensão e a bateria pifou, ou seja, a bateria não é um item barato, então, é muito recomendável você colocar um controlador de carga e de boa qualidade, você vai dar saúde pras suas baterias, então, qual é a função ali do painel solar? Ele vai reconhecer a luz do sol e vai mandar energia, só que ele não é inteligente o suficiente pra saber quando a bateria tá carregada ou não, então essa é a função do controlador de carga, ou seja, o controlador de carga, pessoal, como esse aqui, por exemplo, esse aqui da EPEV, SRNE, Tecnomarge, Fangup, são tudo controladores aí de boa qualidade, então, o que é que o controlador de carga vai fazer? Ele vai pegar essa energia dos painéis fotovoltaicos e vai mandar pra bateria de acordo com a necessidade dela, então, ele vai começar a mandar ali corrente constante, depois vai mandar ali tensão constante, e quando ele vê que a bateria tá carregada, ele vai mandar ali só um pouquinho de energia pra manter ali o estado de flutuação dela, pra manter ela carregada, e quando ela estiver totalmente carregada, o controlador ali ele para de mandar energia, então, o controlador de carga já tá dizendo nome, ele controla essa energia aqui, vai dos painéis para a bateria, então, nunca ligue seus painéis fotovoltaicos diretamente nas suas baterias, porque pode acontecer isso, e pode, e graças a Deus aí, né, isso só foi alguns itens que pegaram fogo, claro, foi uma perda terrível aí, né, de dinheiro aí, do nosso amigo Anselmo, mas pelo menos não pegou fogo na sua casa, pessoal, o mais importante foi isso aí, graças a Deus que não pegou fogo na casa, né, poderia ser bem pior, como ele mesmo falou aí no vídeo, então, as baterias do nosso amigo Anselmo, olha só como ficaram aí, todas queimadas, acabou destruindo aí, todas as baterias dele, do sistema Alfred Green, oito baterias, pessoal, então, isso é bastante coisa aí, pra você aí que tá instalando energia solar, então, não, não saia instalando energia solar de qualquer forma, estude antes, pesquise antes, veja com outros amigos que já colocaram também, veja como se tá funcionando, se teve algum problema ou não, então, é sempre bom, sempre pesquisar antes, para que não aconteça o pior aí, para o seu sistema, ok, gente? Então, caso vocês queiram aprender mais sobre energia solar off-grid, como ligar controlador, painel solar, tudo isso aí, tem vários vídeos, tem mais de mil vídeos aí no canal aqui, ensinando a montar seu sistema off-grid, e também, caso vocês queiram encurtar isso aí, também tem o meu curso de energia solar off-grid aqui, logo na descrição do vídeo, ok, pessoal? E aqui ao lado, eu vou deixar aqui um vídeo mostrando que também, painel solar pega fogo, então, saiba quais as causas que pode ocasionar fogo também em painel solar, ok, pessoal? Então, se caso, vocês gostaram? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!